Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos na minha cozinha, tá gente? Hoje eu vou fazer uma receita rapidinho pra vocês. Uma receita com batata, tá? Eu vou fazer ela no forno. Aqui se chama batata gratinada, então tem vários tipos de modo como você corta ela, tá gente? Hoje eu vou cortar ela de rondelas e a gente vai gratinar. Aqui se chama gratinada, né? Gratinar ela com pão, com a farinha do pão, tá bom gente? Então é uma receita muito fácil, a que os italianos adoram. E tenho certeza que no Brasil se fazer vai gostar também, porque batata é sempre batata, né? Isso gente? Então pra o vídeo não ficar muito longo, a gente vai começar essa receitinha, porque é muito fácil, muito rápido de fazer, tá? E coraçãozinho pra vocês, obrigado pelos inscritos, obrigado pra aqueles que chegaram aqui, beijo pra vocês. E se você estiver gostando, deixe seu joinha, se inscreve no canal, pode deixar comentário, eu vou estar respondendo todas as suas perguntas e as suas dúvidas também, tá bom gente? Então, obrigado de coração pra aqueles que estão chegando e pra aqueles que vão chegarem também. Então, vamos começar a nossa receitinha de batata. Então, vocês estão me vendo também, né? Eu vou explicar aqui de chapéu, porque na cozinha, quando você trabalha, tem que botar o chapéuzinho pra não voar os cabelinhos nas comidas, né gente? E aqui eu tô no meu logo de trabalho, vou mostrar pra vocês, rapidinho aqui, minha cozinha de trabalho. Então, no momento, eu não tô gravando vídeo em casa, tô gravando uns vídeos no trabalho, tá bom gente? Então, vamos começar a nossa receita. Aqui eu botei na pia, tá gente? Batata, a gente vai lavar ela. Essas batatas são muito grandes. A gente vai lavar ela, ela tem que lavar bem lavadinha, porque a gente vai utilizar a bucha delas também, tá? A gente não vai decascar ela, vai só lavar bem lavada e usar ela assim. Então, meus amores, olha, a gente vai começar, que a gente lavou elas bem lavada, e vai cortar todas assim, em rodelinha, tá? A gente vai cortar tudinho assim. E isso a gente vai fazer com todos os procedimentos da batata, a gente vai fazer assim, tá bom gente? Então, meus amores, a gente cortou aqui, ó, todos os procedimentos da batata, e agora a gente vai no preparativo dela, tá? Então, meus amores, eu aqui, ó, lavar a batata a gente já fez, cheirinho verde, aqui tem um alho em creme, tá gente? Eu faço alho em creme, sal, óleo e o nosso tempero, tá bom? Um pouquinho de cabocão, mas tá acabando. E o nosso pão, nossa farinha de pão. Então, a gente vai misturar tudinho aqui, e a gente vai colocar pra botar no forno, tá gente? Pra começar, a gente vai botar o pão, o cheiro verde, vai misturar tudo. Você faz com o ingrediente de vocês, e vai experimentando se tá bom de sal, tá gente? Aqui eu botei tudo, tá gente? Sal, cheiro verde, tempero, óleo e a farinha do pão. E agora a gente mistura tudo com a mão mesmo, tá gente? Lava as mãos e vamos com a mão. Eu botei também o alho, tá? Então, meus amores, olha só. Aqui tá a nossa batata gratinada aqui com óleo, tá gente? E vocês, no final, tem que botar um pouquinho de óleo em todas elas assim, tá? Bota um pouquinho de óleo, que vai no forno, tá gente? Por uns 35 minutos, mais ou menos, ela tem que ficar no forno. Vocês vão controlando elas no forno de vocês, tá bom? E quando eu tiver pronta a minha, eu mostro pra vocês como são prontas, tá bom? Então, a gente te vê daqui a pouco. É, cocó, meus amores. Essa é a nossa batata no forno gratinada. Espero que vocês gostem, experimentem pra fazer em casa, tá? Tenho certeza que vocês vão gostarem. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, tá gente? Deixa seu joinha, se inscreva no canal, que vai ter sempre novidade pra vocês. Beijo e abraço. E a gente se vê na próxima.